Tem dica de artesanato pra você que tá em casa e quer diversificar a renda. A gente acabou de falar disso, né? Buscar trabalho, oportunidade. Pois bem, que tal aprender a fazer uma eco bag que é linda, sustentável e de quebra super prática? Pra fazer você aí, ó, vai precisar de tecidos mais grossos, tipo lone até o jeans. Então pega o papel, pega a caneta e fica ligado agora no passo a passo. Olá pessoal do Vermais, meu nome é Cariele e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma eco bag como é. Para fazer a bolsa, você vai precisar de dois pedaços de alça de 60 centímetros que você encontra em aviamentos na cidade. Dois pedaços de 16 por 56 centímetros e outros dois pedaços na medida de 35 centímetros por 38 centímetros. Pra começar, nós vamos pegar esses dois pedaços maiores de 16 centímetros por 56 e vamos unir frente com frente e aí nós vamos passar uma costura em linha reta de aproximadamente 1 centímetro. Agora nós vamos pegar esse lado, esse pedaço maior e vamos unir o meio no lado de 35 centímetros e vamos fazer um corte bem na marcação do meio pra achar o meio deste pedaço. Vamos juntar com essa costura que nós fizemos, o que vai auxiliar nessa marcação, juntar bem nessa marcação que nós fizemos aqui nesse tecido. Vamos posicionar na máquina também pelo lado avanço. Quando a gente chegar bem aqui próximo do final, nós vamos virar, fazendo um formato de um triângulo, pra que a gente tenha uma pontinha bem perfeita na hora que nós formos desvirar essa bolsa. E aí, prosseguimos com a costura. E quando chegarmos ao final, novamente a gente rebate essa costura. Fazemos a mesma coisa com o outro lado. Aqui vai ficar uma sobra, mas não tem problema. Depois, ao final da costura dos dois lados, a gente faz o refilamento. Viramos no outro lado da bolsa e, novamente, seguimos por essa marcação da costura. Posicionamos essa marcação que nós fizemos aqui pra achar o meio. Juntamos os dois e fazemos a mesma coisa que antes. Como a gente conversou antes, aqui vai sobrar um pedaço. É normal. Agora, com a tesoura, a gente faz o corte, deixando retinho com a outra parte. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, nós já podemos desvirar a bolsa. Agora, nós vamos fazer uma marcação de aproximadamente um centímetro nos quatro cantinhos. E aí, a gente faz uma dobra e alfinetar, pra te auxiliar no momento de costurar, pra rebater essa parte de cima da bolsa. E agora, a gente faz a mesma coisa aqui na parte de cima. E já aproveita pra fazer mais uma dobra. Então, a gente vai fazer uma dobra e mais uma vez. Pra ficar um acabamento bem legal e não desviar depois. E agora, a gente volta pra máquina e passa uma costura na parte de cima da bolsa. E também uma costura de aproximadamente um centímetro. Fazemos o retrocesso. E iniciamos. E chegamos novamente aonde iniciamos a costura. Retiramos os fios. E aqui, a gente já tem a parte de cima toda costurada. Agora, pra fazermos a colocação das alças, novamente, a gente une aqui as duas costuras da parte de cima. E juntamos estes dois lados. Aqui, você pode fazer uma marcação com um alfinete, pra você saber que é o meio da bolsa. E agora, com o auxílio de uma régua, vamos medir aproximadamente sete centímetros a partir desse meio. Então, sete centímetros pra cá é a primeira marcação, aonde a gente vai aplicar a ponta da alça. A alça, nós já queimamos a parte da ponta dela, pra ela não desfiar. E vamos fazer uma dobra de aproximadamente dois centímetros. Vamos conferir. Dois centímetros pra passarmos a costura. Então, nós posicionamos essa alça aqui, nos sete centímetros que a gente marcou. E vamos passar uma costura na máquina. E fazemos um quadrado, ou um retângulo, pra ficar bem firme. Porque nessa bolsa, a gente vai carregar. Podemos ir ao mercado, podemos usar pra um passeio. Então, se a gente for utilizar materiais mais pesados dentro da bolsa, não corre risco de essa alça arrebentar. E depois, pra dar mais uma firmeza na alça, a gente faz um X. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Essa costura fica assim. Então, nós vamos repetir esse processo no outro lado também. Então, nessa parte da bolsa, a alça já está colocada. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa no outro lado. E agora, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a nossa eco bag. Prontinho! Essa aqui é a nossa eco bag, pra gente utilizar nas nossas compras, no nosso passeio, no nosso dia a dia. Ela fica uma bolsa bem bonita, então dá pra usar com qualquer look, em qualquer ocasião. E aí, eu vou mostrar pra vocês. 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 E aí, eu vou mostrar pra vocês.